Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que hoje tem lançamento Avon, campanha 16. Na verdade eu acho que é um pré-lançamento, né, que ele vai vir só na campanha 17 como presente de dia dos pais, tá? E promete muito, a gente ama a linha 300 km por hora, é uma embalagem muito linda, uma tampa bem difícil de abrir, mas é para homens fortes, para homens muito fortes. Eu tenho aqui que ele é um ervas cítrico, vai vir num estojo muito bonito da Avon, com shampoo de cabelo e corpo, é um presente exclusivo para o dia dos pais. Os clientes que gostam de levar novidades, o 300 km elétrico vem com uma linha, uma linda caixa de presente para vender em qualquer ocasião, né, aí a dica para a vendedora. E aqui fala que é um perfume cítrico e fresco, os ingredientes dão uma carga de adrenalina que dura horas na pele. Prometo fazer um vídeo mais detalhado assim que eu tiver mais informações das notas, da durabilidade. Também gosto de colocar aquele gráfico, né, que mostra a intensidade de cada perfume da linha, para vocês compararem. E aí então já quem gosta de 300 km já fica aguardando essa super oportunidade de estar comprando mais um perfume lindo. E lembrando que a embalagem dele é verde, bem original, é o primeiro verde da linha. Então eu tô assim esperando que seja maravilhoso aí você. Já deixa a sua inscrição, já deixa o seu like, escreve aí nos comentários o seu uso, você dá de presente o 300 km por hora da Avon. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, beijo perfumado de 300 km. Um forte abraço, beijo perfumado de 300 km.